Salve meus parceiros, carai, tamo junto fio Cê é louco rapaziada, tava na noia pra dar uns graus mano Sem sair família Rapaziada, é o seguinte mano Tava numa noia pra dar uns graus que cês não tá ligado mano Nossa, eu encostei pra casa da mulher ali fi Eu vi umas 50 motos sendo enquadrada Eu tava de Celtão família Vim como na curva, com o Celtão regaçando, 80 assim ó, farol alto Dei de cara com dois rogão, de Xero e de meia alta O de meia alta jogou o farol alto bem na minha cara mano Pra mim tipo, reduzir o Celta, tá ligado? O Celtão da mulher Vamos fio Aí tava como? Tava moiada a quebrada Aquele cortinho de segunda Aquela tocada chave né família Faz tempo que eu não gravo um noturno hein Nossa, que quebrão gostoso rapaziada Cê é louco Chama ele de novo Eita chave Eita chave Eita chave Cê é louco Cê é louco Que saudade que eu tava de dar um giro Falei Pensa aliviada Os cara Os cara não entendem nada Tio Cê é louco rapaziada A maior satisfação mano Mano, moto é bom por causa disso família Nesses dias de chuva nós não conseguimos andar mano Dá uma vontade de andar parça Ó, o asfalto tá secando ainda Tem que travar essa pedaleira da XR mano Do estribo aqui Mal raspadinha descendo Foi mal Mas não arraspou certo Tem que travar parça Sabe por que rapaziada Ó Vocês que são em TXR É o que acontece com o pezinho ali ó Tá vendo ó Ele levanta dos ambos os lados Isso é perigoso rapaziada Você não tem uma certeza Tá ligado Cê é louco mano Que vontade que eu tava de andar de moto rapaziada Tá maluco Bom demais Faz tempo que eu não dou uns grauzinhos de segundo hein família Só de primeira tentando raspar Fechar a viseira aqui rapaziada Fala louco Rapaziada Já deixa o like nesse vídeo aqui família Fortalece nós Certo? Vamos que vamos Faz tempo que eu não gravo um noturno hein Eita satisfação Segura que tá aliviado Tava moeada Quebrada hein família Agora eu acho que não tá mais né Espero não trombar nada Só flechada rapaziada Aquele de embreagem que vocês gostam né Se for eu vou gravar um com a moto do Vinis hein família Acho que tá 310 lá Acho que tá 310 lá O modelinho dele lá Se tiver eu vou pedir pra ele soltar Vai numa resposta ali Mas aí no próximo vídeo vocês vão entender a resenha Certo? Bom demais Vou ver de ir por dentro das quebradas Pra poder dar uns graus Tô na maior vontade de dar uns graus Tô na noia dos graus família Tô de bolsa Vou tampar a placa aqui né rapaziada Tô um macho Tô segurando pra ver se sai um de segunda subindo aqui Abrir a viseira pra enxergar Saiu não família Mandar na pressa com medo é osso Vamos entrar aqui ó Vamos ver se nós Eita chata Vai por umas quebradinhas aqui Que dá pra dar uns graus né mano Até então Melhor do que de avenida Só que não vira Ficar parado né família Entendeu? Ficar parado assim em farol 10h20 agora Tchau obrigado né Quebrão de primeira é engraçado hein rapaziada Ah mó noia Tava pra dar uns graus Papo reto A chave ali subiu hein Rapaziada deixa o like nesse noturno aqui hein De cachorro louco hein Grau noturno Já já nós mandamos qualidade Vamos puxando a capivara aqui pra ver como que tá quebada Vamos puxando a capivara aqui pra ver como que tá quebada Aquela brincadeira de gente grande Aquela brincadeira de gente grande Vamos chama Tem que ser um tapa só ó Não raspou não hein Tô devendo Eita chave Uma pinça desaliviada Na descida é satisfação também hein família Será que tá coma aí pra baixo EVT não né Poxa eu vi um mano passando por trás Nada Suave Tá sussa É um tome Tem que ter uma raspadinha Ah só um pelinho assim não vale Agora valeu Nossa Desviei do buraco sem nem querer mano Nem sabia que tinha aquele buraco ali Ah chave Desviei do buraco na intuição de louco O que que é isso aí rocão É nada Só macho família Pode moscar né Vamos na maciota do gato Não deu pra mandar mano Na cara do boyzão Vem E aí tiozão A chave é só grau de noite Só os graus Parce Hoje o pai tá inspirado Achei que era viatura Esse reflexo aqui Vermelho Do semáforo Segurar Segurar pra mandar aquela de qualidade Primeirinha Cantinho Eita chave Uma árvore Tá birulei BGLM Tá pissuruco Pode moscar hein família Só marcha Só marcha Fechar a viseira Pra não ficar esse assoviado Aí o foda é que minha viseira Tá como Algo suja Machinha Espero que você esteja gostando hein família Aquela flechada de maloqueiro Eita Achei que era o tático Louco Ave Maria Nossa Achei que era o tático No farol Fiquei em choque já Aqui já é diferente né família Marroazinho É periculosinho né Se minha quebrada Tava molhada Aqui já é molhada No cabo Saiu Agora vai no cabo De segunda no cabo hein meus parceiros É louco o bagulho mano Quando você fica na vontade De andar de moto família Tá maluco Quando você pega também Ave Maria Achei a porta do E-Tec Mandar aquele malado aqui O que eu pego mesmo né família É assim que fala Puxou cortou raspou Você é louco A relíquia criou o bordão né Puxou cortou e raspou Chama fio O resto é aprimoramento Onde marcha fio A noite tá uma uva hein família Tá uma lua Olha isso Tem até nuvens no céu Ai pai Choveu o dia inteiro hein A vontade de andar de moto Tá como É louco Mas já sai como Na vontade já grava um vídeo Aqui eu nunca sei se tem radar ou não Rapaziada Pra evitar Eu nem sei porque eu tô vindo por aqui família Na real eu vou lá pelo São Caetaninho Será? Não Lá é meio molhado né Vou quebrar aqui no Gianônimo Rapaziada Vocês ficam me perguntando aí nos comentários Quem que é esse Gianônimo? Não é Gianônimo Isso aí é um Uma forma que a gente fala zoando Mas é Gianone X3 É o parceirinho da X3 prata Ele vendeu Tá com a 125 agora Mas é ele Gianone X3 É que nós fala Gianônimo Vamos lá Mas aí é foda que vocês também não acham moleque aí Mas é Gianone Certo? G-I-A-N-O Gianone N-I Certo? X3 O carro atrás é chato pra caramba Você vai mandar Os caras ficam Opa, deixa eu quebrar aqui Rapidão E vai mandar o bagulzca O carro atrás O carro atrás O carro atrás Achei que era uma viatura Achei que era Tá tombando Tem uma trilhinha aqui Que eu vi que os caras fazem de a pé Sai lá na ponta Ponta de noite Eu não vou fazer não Se tivesse de dia Eu fazia Agora não sei se raspou Não, acho que não É Dois mil! Só marcha, rapaziada! Peraí, o vídeozão deve estar pancado, hein? Só as doideiras! Vai fugir anônimo! Só as pancadas, moleque! Buraco! Esse barro aqui é meio molhado, né? Peraí! Peraí! Fica só de brincadeirinha, né Geriã? Pouquinho pega, vocês já sabem! Só marcha! Olha aqui que delícia! Olha que delícia, família! Será que viu o grau? Viu nada, né? Não é possível! Uma cena dessa! Eita chave, viu? Não tinha nem como! Tava muito lá em cima! Só marcha! Rapaziada! Já vi que vocês gostam de vidro longos, hein? Vou desaliviar essa pinça aqui! Corredor é foda, hein família? Com a pinça aliviada! Ai tio, tá demorando pra desaliviar, hein? Só marcha, filho! Já vi que vocês gostam de vidro longos, então toma! Segura o doce! Rapaziada! Eu só ando chutado, parceiro! Ainda mais agora! Dez e meia da noite, família! Não dá, né? Não dá pra almoçar! Vini me deu um salve pra ele não correr com ele ali! Eita, o que é isso aí? Achei que era um acidente, ó! Tô chapando, hein? Tô chapando, hein? Só marcha, filho! Esse vídeo tá pancado, hein? Mas veio lá de Rio Grande, filho! Já tamo em Santo André? Nossa! Tomara que esteja o giro 310 na moto do Vinci! Mas vou dar uma tumultuada, hein? Deixa eu limpar a câmera pra mim! Sem sair! Se quiser errar uma onda, filho! Tá chave! O bagulho não cortou, não! Eita, a pressão mundial! Vou pegar aqui, ó! Agulho doido! Temos sorte, hein, rapaziada! O farol já logo abriu! Rapaziada, aqui é molhado na quebrada do Vini! Nossa! Aqui é só tático e os caralho! Farro de boi, né, família? Pra quem não sabe, o Vini é boi, mano! O bichão é rico! Ele paga de louco aí no YouTube, mas ele é rico, família! Certo? Ele morava lá na quebrada, olha lá! Aí os pais dele ganharam na Mega Sena! Pô, uma parada assim! Aí se mudaram! Nem vem desmentir aí nos comentários, hein, Vini! Não mete o louco, não! Só marcha, rapaziada! Vamos ver se nós pegamos esse morro aqui e manda alguma coisa! Só que tá desaliviado! Pô, é! Vamos lá em cima tentar fechar com chave de ouro, hein! Aquela raspada na subida, família! Vocês já conhecem! Nossa, eu tô ruim, hein! Marcha, família! Não raspou, mas é isso, certo? Tamo junto! Não, vou dar mais uma raspada, parceiro! Eu vou finalizar o vídeo com a raspada! Eu não sou... Eu não sou o Pissuruco, Biruleibe! Quando eu falo, eu falo! Marcha, fio! Só marcha, família! Achei que era uma viatura, hein! Vamos de marcha, meus parceiros! Tamo junto! Mais uma! Pra fechar com chave de ouro! Sem aliviar a moto tomba, hein! Só marcha, família! Tamo junto, certo? Tamo junto, certo? Tchau, tchau!